DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o bruxo da favela DJ Muitas, Uau Princesinha, cê tá forte, planetária, cê tá forte, pula, pula, picote, pula, pula, picote É no castelo onde a princesa, ela quica no cocubeiro, senta, senta no cocubeiro, quica no cacabacante É no castelo onde a princesa, ela quica no cocubeiro, senta, 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 senta DJ Lutas Voais DJ Lutas Voais